Eita, ele vai vir doido, viu? Ele tá com carrinho, ué! Mentira! Menino que ele tá bem ancho com carrinho, olha! Eita, ele vai vir doido, viu? Eita, ele vai vir doido, viu? Eita, ele vai vir da casa lá, velho. Olha, ele tá precisando lá no Brasil, ó. Aqui, usou, pagou, viu, meu amor? É? Usou, pagou, viu? Gente, que... Será que deu um, pra você gostar? Desnecessário. Desnecessário dele, né? Você vai me levar isso aí. Rapaz, isso aí vem do Brasil, velho. Isso é desnecessário, cara. Eu vim pra essa parte agora, de beleza. Gente, essa bagulha nem que ele vai dar na rua, hein? Pinha, velho. Pra que pinha? Isso é batom, batom carmelho. Não tá botado, eu vou dar boca. Deixa o meu marido escolher o que ele quiser. Olha, lá tem de bolo, velho. Aprei, comprou. Eita, preto, sabe o que eu tô precisando? É... Ei, Gi. Contonete. Olha o outro. Preto, eu vou deixar você fazendo suas comprinhas aí, que eu sei que é um momento relaxante que você gosta, viu? E você vai pra onde? Tá com o dinheiro aí? Quer que eu deixe o dinheiro com você? Tô com o dinheiro aqui. Tá? Você vai pra onde? Tô aqui no carro com os meninos. Vamos. Ó, esse aqui é ótimo. Vamos. Mas depois a gente vai voltar pra outros lugares, comprar mais, né? Por mil aí pro caralho que, velho? Bora pro caralho que, então? Eu já animei. Demora não, preto. Demora não. E o que é isso aí? Esse número um é o quê? Olha, foi você que botou. Eita, ela arrancou daqui. Meu Deus. Você arrancou da ontem? Menino, pelo amor de Deus. Ele quer comprar tudo. Ó, o Chayenne tá sozinha dentro do carro, viu? E o Lucas Alberto tá onde? Ele já não tá aqui mais, não. Ó, ele já sumiu. Ai, gente, queria tanto pro karaokê. Deixa o Lucas lá à vontade, que ele gosta. É um negócio que ele curte. Ó, o Lucas vai demorar mais um pouco, viu, Chay? Hi! Saúde, saúde. Estamos aqui na reunião. A gente ia pra Nova York. Já como vocês viraram a terceira pessoa aqui nessa relação, a gente ia pra Nova York, né? Que é uma das minhas cidades predilete. Só que a gente tá gostando tanto daqui de Orlando. Só que essa casa a gente tem que entregar quarta-feira, né? Vamos pra outra casa. Vamos ficar mais cinco dias aqui. E depois a gente se pica pro Brasil, que eu tô sem paciência de todo o país. E aí, vamos ficar? Ei, Jamadio, e aí? Vai ficar ou vai pra Nova York? Você tem voz não na relação, hein? Eita. E Chayenne, que é o quê? Eu tô olhando as passagens de foto pra ver o dia que até o dia a gente fica. Tudo combinado, Cadê? Gente, fica difícil, velho. Toda vez isso, pô. A gente tá ali. Mais de meia hora que ele... Ah, acho que vai se lascar. Quero resolver o negócio. Não, não, pô. Vai se lascar você, Alperto, pô. Ei, não é porque tá gravando que tá brincando, não, viu? Cabeça de palma. Tá brincando sim, tá brincando. Não, tá brincando, não. É, isso é importante seríssimo. A gente tava preparando tudo aqui pra gente chegar a tapa. Ok, macho. Mas só que a gente precisa ver se a gente vai continuar aqui ou se não vai. Entendeu? Eu decido por você. Não faz você levantar você daí. A vida é sua, né, minha? Vamos. Eu decido por você. É o Alperto e sempre é o Alperto. Sempre é você. Sempre é eu, né? Sempre é você. Sempre é eu, né, bonito? Vamos lá pra Jardim, amor? Foi eu que demorei uma hora dentro de uma farmácia. Sempre é você. Vamos lá, gente. Pá. Ih, ficou climão, hein? Olha o climão, já. Diga. E ninguém me sinta. O climão? Deixa eu dar a minha opinião. Não, sem resenha agora. Deixa eu dar a opinião. Vai, vai, vai. Gente, sem resenha agora. Entra a mão do cunhão pra dar a opinião. A casa. Na minha opinião, a casa vai liberar quarta-feira. Então, teria que pegar outra casa. Mas o Brasil vai pagar outra casa também? Sim, isso é com ele. O que mais tem dinheiro paga. O que mais tem dinheiro paga. O que mais tem dinheiro paga. Levanta a mão. Vai dar grau. O que mais tem dinheiro paga. Não, aí é com ele, vida. Até a porta-borda. Gente, então, a casa a gente vai pegar na quarta-feira. Então, tem quinta, sexta, sábado. Olha. Eu não vou falar nisso aí. Fala sim, fica melhor. Não, eu vou não. Quem pega a voz pra falar tem que falar no microfone. Não, sem resenha. Gente. Vai, amigo. Vai, vai. Gente, é o seguinte. Gente, a casa vai me pegar na quarta-feira. Então, não dá bom falar nisso bem. Não, sem resenha. A casa não vai pegar na quarta-feira. Fala que tem honra. Olha o que que tá falando, porra. Gente, a casa não vai pegar na quarta-feira. Então, tem mais cinco dias. Não, não, não. Não, não, não. Atenção. Prestei bem a atenção. A gente vai ter que ficar aqui mais cinco dias em Orlando. A viagem pra Nova York foi adiada. Eu disse a vocês que a gente ia pra Nova York, não é? Eu não dei muita ideia. Mas, em compensação, a viagem continuará. Tá? E você é incrível. Conto com a colaboração de vocês. Alguém quer ficar me orando. Ou quer ir pra Nova York sozinho e perder minha amizade. Então, em Chelsea, em Chelsea, em Chelsea, no Brasil, você ficando? É verdade, exatamente. Ele é verdade. Eu sendo o Carlinhos Maia. Se tu casar, vai ter vontade de deixar a gente aqui. Eu bloqueio ela numa boa. E você... E você vai embora por quê? Porque eu quero ir. Não vai não, querido. Eu vou? Não vai. Você não vai. Você não vai. Sabe por quê? Ó, 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 ó. Guaxininho do Pântano. Você não vai. Sabe por quê? Porque quando a gente chegou lá e disse que a gente ia viajar em equipe, eu deixei de chamar outras pessoas que teriam mais disponibilidade pra viajar. Olha que nem tempo. É, mas o quê? O que foi? Oxi, Ellen, Otto, outras grandes, outras pessoas. Amigo. Amigo. Entendeu? Então, se o grupo chegou junto, o grupo vai embora junto. segunda-feira, mais uma semana, agora a gente fica o ano todo sem se falar. Porque vai dar babado, até segunda vai dar confusão. Pra gente rasgar o velho mesmo, falar a verdade. Vai entrar em consenso comigo, porque vão falar a verdade, eu vou hablar. Todo mundo perde a metade do dia, porque o Lucas e o Carlinho acordam depois do meio-dia. E se alguém sair aqui, irmão? Não, e se alguém sair, você quer sair cinco horas, vai dar. Ou seja, eu passo assim. Voa, vou abrir a boleta. Vai, diga. Outra coisa, eu e minha esposa quer uns dois dias pra sair, fazer compras, uma coisa mais a dois. Aí isso aí já choca o grupo, ó. Ele não gosta. Ele não gosta. A gente saiu hoje de cinco horas, o shopping fechou de sete. Mas eu cheguei no outro lado, tá tudo maluco. A tornozeleira pintou. Pra voltar. A tornozeleira pintou. Fica meu Deus, a polícia. Não, pega aí, pega aí, pega aí. A tornozeleira pintou assim. A pintou assim, quem sai da prisão. Pega aí. E digo mais, só vou pra esse parque amanhã, sou pra cumpar, pra chegar logo cedo. Vou pagar não, em dólar pra curtir meia hora de parque não e vim embora. Eu particularmente não tenho nada contra quem quer sair mais cedo, quem quer fazer seus afazentes, porque ninguém nasceu grudado um pro outro. Então diga aí, seu esposo, que manda mensagem e textão pra Lucas Albert. Só com seu grupo, mas não nascemos colados. Então cada um vai pra onde quiser, viaja pra onde quiser, vai pra onde quiser. Gente, o Lucas Albert quer ler o texto que eu mandei pra ele no dia que ele quebrou um cronograma aqui. Amigo, eu te amo muito. Mas você tem atitude egoísta e não percebe, irmã. Isso é o quê? Sabe ler naima? Não, mas eu tenho que concordar. Realmente, a gente acorda muito tarde. Vocês não podem ser penalizados por isso. Então acorda em tarde. Agora pensem comigo. Vê se faz sentido. Você faz uma viagem de férias pra você acordar a hora que você quiser. Tem que acordar seis horas da manhã. Mas então deixa a gente sair aí. Mulher, mas pode sair. Mas e a tornozão? Não, pode. Não, gente. Isso foi uma... O povo vai achar que é verdade. Isso foi uma coisa isolada. Apenas... Não foi, não, Belinha. Apenas naquele dia. Não foi? Vocês sabem que pode sair, vagabundo. Não, foi só naquele dia porque a gente tinha marcado um dia de piscina aqui, programação. Foi sim, vocês sabem disso. Mas o povo fica achando também... Moral da história, continuaremos em Orlando, na Flórida... Até segunda-feira. Segunda-feira todo mundo vai embora só se falar no final do ano. Eu imaginei que isso poderia acontecer, tu crê? O quê? E nós ficarmos aqui em Orlando. Ah, você não quer ir? O quê? A sua bolinha do Instagram não aparece pra mim, não. Tá aparecendo pra você? Pra você. Não, também não. Pra você. Mas sabe o que é? É quando toda vez que a gente viaja alguma coisa acontece na internet. Diga aí. Quem tá assistindo, nem as fotos também não tá aparecendo no povo, não. O povo tá mandando pra mim aqui. Quem tá assistindo é só quem tá indo procurar os stories mesmo, viu? Porque a pessoa viaja, a bolinha desaparece. e aí e aí Tá ali já tampando uma luz que tem ali de um tablet Aí jogou uma toalha, vai dormir tranquilo agora, né? Enquanto ele não tapa todos os buracos, frechas, coisas que eu não sei sério Esse incomodou o ventilador Mas ele não tem como tapar o plano